Olá, mesário que irá trabalhar nas eleições 2020 pela Justiça Eleitoral de Goiás. Nesse vídeo, nós mostraremos a você como sacar o seu dinheiro do aplicativo Carteira Digital BB em um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Depois, falaremos como transferir o seu dinheiro para qualquer conta sem taxas. Para sacar o dinheiro, dirija-se a um terminal eletrônico do Banco do Brasil. Atente-se para a existência de cédulas em valor correspondente ao saque. No seu celular, com o seu benefício já resgatado no aplicativo, basta clicar na opção Sacar Dinheiro e, em seguida, digitar o valor do saque. Será solicitada a senha da Carteira Digital para confirmação. Após isso, dirija-se ao terminal para fazer o saque, seguindo os seguintes passos. No terminal, selecione a opção Saque, em seguida a opção Carteira BB. Aparecerá um código QR Code na tela do terminal. Utilize seu celular para a leitura do código pelo aplicativo. Informe a quantidade de cédulas que deseja receber. Pronto! O dinheiro estará disponível no seu terminal. Para transferir o seu dinheiro do aplicativo para qualquer conta corrente e sem o pagamento de taxas, basta acessar o seu aplicativo da Carteira Digital BB e ir no menu Transferir. Selecione o botão Outros bancos, depois clique em Transferir para a nova conta. Selecione o seu banco de preferência e insira os dados da sua conta. Fique atento ao item Esta conta bancária não é minha, para transferência para outros titulares. Pronto! O seu dinheiro será transferido obedecendo ao horário de transferências eletrônicas de documentos bancários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho